Música Secaçar E o que é só? Oh trava aí Música E se desatar no chão Música 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 Subtítulos da Liste Como ia indicer no copo bebê da cintura Na beca está caliente Não quero cocaína Quero a vitamina Oh, não quero a vitamina A bicicleta, 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 cita para. O que é isso? 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 O que é isso?